Música Olha o Paulo, bateu de longe com o estilo volante ali do Linense, hein? Levantou a cabeça, bateu com a perna direita, a bola passou raspando Mas o Guilherme é o melhor Tinha, mas a circulação, o torcedor, o Piquenhas perdeu a bola, o Guilherme é o melhor Levou vantagem ali o tipo do Linense Música Caramba, a marcação do 12, fica difícil, toda a marcação Lá na esquerda buscando o Igor Velocidade, toga muito curto, mas consegue no jogo Música De corpo, na moral Nossa, aí se pede, arremesso ou não, bola pra equipe do Alda Ai, eu sei Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.